Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço aquelas rosas de chantilly que vocês tanto me perdem aqui no canal. E de bônus ainda vai como eu faço para atingir o chantilly. Então se você é uma dessas pessoas que já me perguntou como eu fiz, como eu faço, é só continuar assistindo o vídeo. Então eu vou começar atingindo o chantilly. Vou pegar aqui uma quantidade que eu irei usar para ensinar a vocês. E para atingir, como vocês sempre me perguntam, a gente usa corante em gel, tá? Eu pego assim com a ajuda de um paletinho de dente e coloco assim no chantilly. E agora a gente só vai mexer isso aqui. Lógico que se eu fosse atingir uma quantidade para cobrir um bolo, eu iria mexer com a ajuda das partes da batedeira. Mas como é só para mostrar a vocês, eu vou mexer aqui com a minha espátula mesmo, até misturar todo o corante com o chantilly. Na cor, a gente vai adicionando mais corante conforme o gosto e o que a gente for fazer. E é só mexer. Depois do chantilly tingido, aí como eu falei, você adiciona para deixar no tom que você quer. Mais forte do que isso, menos, enfim. Agora eu vou colocar no saco e ensinar para vocês como fazer as rosas de chantilly. E para fazer as rosas, eu já coloquei o chantilly aqui no saco e escolhi o meu bico. De confeitar, eu vou colocar o bico aqui na descrição do vídeo. A gente vem e aperta. Vou fazer bem devagar para vocês verem. Como se a gente fosse fazer uma pitanga. E aí, depois que a gente faz essa pitanga, a gente faz movimentos circulares. Olha como fica bonita a rosa. Aí o tamanho também vai de acordo com a decoração do seu bolo. Vou fazer mais uma vez. Aperta. E gira. Aperta. E gira. Olha como fica linda as rosas. Vou fazer agora uma rosa maior para vocês e bem mais devagar, tá? Aperta. Faz a pitanguinha. E aí, gira. Eu prefiro as rosinhas padrões, assim, todas nesse tamanho. Que eu acho que fica bem mais bonitinho. E você aí que não é muito experiente, ainda está se perguntando o que é uma pitanga. Então eu vou fazer aqui no cantinho a pitanga. A pitanga nada mais é do que você apertar o saquinho. E fazer isso aqui. Isso aqui são pitanguinhas. Pitanguinhas, pitanguinhas, pitanguinhas. E o efeito que faz acontecer isso aqui é exatamente o do bico. Aí você sabe escolher aí o seu bico. Para fazer. Ó, pessoal. Fica assim as rosas de chantilly que vocês tanto me perguntam. Eu espero muito que vocês tenham conseguido aprender através desse vídeo. Qualquer dúvida, já sabe. É só deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.